Olá, seja bem-vindo a mais um programa Entre Nós, Diálogos da Psicologia da TV CFP. Um espaço global de diálogo direto do Conselho Federal com a classe e toda a sociedade. Hoje recebemos a psicóloga, mestre em ciência da informação, Carla Ribeiro. Ela é coordenadora da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social do CFP e analista de políticas públicas da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. O programa Entre Nós, de hoje, já está no ar. Bom, Carla, muito obrigada pela sua presença hoje no programa Entre Nós. Eu que agradeço a oportunidade, Denise. Carla, vamos começar falando sobre o SUAS. O que é o SUAS e como ele funciona? O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. Ele é um sistema concebido para garantir a implantação da Política Nacional de Assistência Social. A Política de Assistência Social é um direito garantido na nossa Constituição de 1988. Ela tem um processo de implantação a partir de então, mas efetivamente ganha condição institucional, de financiamento e de uma proposição do Estado ofertando ações a partir do SUAS, que é em 2003. Então, a gente tem um processo de implantação que é recente, se a gente considerar na história da política pública, são 10 anos, um pouco mais, onde o Brasil inteiro já tem ações desse sistema. O CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, é a principal referência da implantação dessa política pública. Ele tem em praticamente todos os municípios do Brasil. Como é que ele funciona na prática, nesses municípios? O SUAS, ele tem dois níveis de atenção e nesses níveis de atenção tem oferta de serviços e benefícios, numa relação integrada de serviços e benefícios. O principal, vamos dizer assim, a principal ação são os serviços, são 12 serviços. Três estão no nível de atenção de proteção social básica, onde o CRAS é o aglutinador desses serviços. Então, você tem um equipamento, uma unidade pública estatal, chamada Centro de Referência de Assistência Social. Ela funciona no território, em territórios mais vulneráveis, preferencialmente. E a população que demanda algum tipo de proteção, aciona os serviços que estão nesse serviço, que estão nesse equipamento. Então, o CRAS, ele tem na sua equipe de referência, obrigatoriamente, um psicólogo. E se a gente fizer uma análise dessa relação, a gente pode entender que, por meio da política de assistência social, a gente tem praticamente, no mínimo, um psicólogo nos municípios do país. Que bom, interessante. Como é que a gente pode entender um pouco melhor a psicologia na política de assistência social? Esse papel tão importante. Sem dúvida. Primeiro que a gente tem que entender que a psicologia, ela sempre esteve próxima das ações que são compreendidas como de assistência social, ganhou esse nome, essa robustez a partir da Constituição, antes eram ações ligadas ao voluntarismo, né? As ações, vamos dizer assim, mais residuais, compensatórias, de menos representação estatal, expressão. Mas já tinha esse papel. Mas já tinha lá o psicólogo atuando, né? Então, a psicologia, enquanto campo de atuação, ela está na relação com assistência social há muito tempo, enquanto área de conhecimento e de produção acadêmica, o campo da psicologia social formula sobre os fenômenos que estão relacionados à assistência social há muito tempo. E a gente é convidado, né? Assim, legitimamente a estar participando da construção dessa política pública. Então, assim, eu gostaria até de aproveitar a oportunidade de entender se a psicologia não é penetra nessa cena. Pois é, vamos explicar a situação do psicólogo dentro desse cenário. Ele está legitimamente posto, enquanto campo de conhecimento, produzimos conhecimento que são úteis e são importantes para poder pensar os fenômenos da assistência, e enquanto campo de atuação, há muitos anos estamos atuando, né? A psicologia, ela tem um desafio, né? Que ela se debruça sobre ele, que é entender o exercício da função protetiva das famílias na relação com seus membros mais vulneráveis, criança e adolescente... Como lidar, né? Exatamente. Nesse processo. Nesse processo. Nesse processo. Idoso, pessoa com deficiência que demandam de uma proteção maior, a família cumpre uma função de exercer de forma primária essa proteção e fazendo isso, né? Adquirindo aquisições importantes para ela cumprir isso junto à sociedade. Como é que ela faz isso na prática? Como é que a família tem inserido e vendo o papel e o trabalho do psicólogo nesse processo? Exatamente. Olha só. Primeiro, a família tem que entender que ela cumpre essa função, né? Então, ter essa função social introjetada, ela requer alguns elementos subjetivos dessa compreensão. A família tem que entender enquanto um grupo social que exerce a função protetiva. Sim. Isso é importante. Sim. Ela não faz isso sozinha e aí a gente tem que cuidar disso porque é muito comum a gente identificar nessa política pública uma tendência a culpar a família por tudo. Então, todos os problemas vivenciados por aquele grupo passam a ter a família como responsável por eles e isso a gente tem que... Isso nem sempre... Não. A gente tem que desconstruir porque uma família exerce a função protetiva quando ela acessa e adquire condição para. A condição para está onde? Está no acesso às políticas públicas, principalmente. Ela tem que acessar a política de saúde, política de educação, política de trabalho e renda. Essas políticas públicas são as condições objetivas da família para ela exercer a proteção. Só que só essas condições objetivas não são suficientes. Aí que entra a questão da psicologia. Compreender a função social de proteção requer uma reflexão considerando principalmente uma dimensão subjetiva desse papel. Carla, e cada psicólogo, em cada ponto desse país, para ter essa compreensão e trabalhar com as famílias, isso tem sido feito para ajudar justamente as famílias estarem nesse pé de igualdade desse conhecimento? É, eu acho que aí está um dos grandes desafios. A gente identifica, se a gente for fazer uma leitura mais panorâmica, assim, o psicólogo na sua formação, ele adquire várias informações e conteúdos que permitem ele ter uma boa compreensão dessa atuação. O que significa a proteção, a função social dela, os aspectos subjetivos que estão nessa relação da família com os bens e serviços sociais. Essa formação do psicólogo, ele dá condição para ele fazer essa atuação. O que a gente percebe muitas vezes é que falta, são lacunas de conhecimentos que vão trazer elementos de contexto, que permite o psicólogo de fato fazer uma reflexão daquilo que é específico naquela necessidade. Às vezes o psicólogo, ele pode compreender de uma forma simplista uma reprodução de um fazer muito voltado para a psicoterapia e achar que este é o elemento de atuação no campo da assistência. E a gente sabe que o que passa por essa tradução, dessa prática, vai ser o instrumentar, os referenciais teóricos da psicologia social. Ok, Carla, vamos agora ver uma matéria que nós vamos abranger um pouco mais sobre esse assunto. Duas estruturas sociais de cunho público espalhadas pelo país estão construindo uma rede de assistência e proteção para quem mais precisa. O Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, conta com o CRAS, que atende a chamada proteção básica da assistência social. É neles que famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, sem acesso aos serviços públicos básicos como saúde e educação, ganham suporte. E o CRAS, que atua no serviço de proteção especializada à vítima de violência, abuso sexual ou indivíduos que estejam cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto. A política de assistência social vem se estruturando ao longo dos anos, basicamente pautada pelos assistentes sociais. Na hora que estrutura o SUAS e que amplia bastante o leque de profissões que passam a integrar o sistema, os psicólogos passam a ser profissionais extremamente necessários e reconhecidos como essenciais para o sistema. Solange está em contato direto com pessoas que procuram ajuda no CRAS, da região leste de BH, considerada uma das regiões com os índices de maior violência no município. Para ela, exercer o papel de psicóloga numa equipe interdisciplinar e mista é muito importante. Apesar da equipe ser multiprofissional, eu acho que a área de trabalho, a atuação dos profissionais é um campo interdisciplinar. Então, nesse campo interdisciplinar, tem uma contribuição do psicólogo que é muito importante, sim. Tem um olhar a partir da formação do psicólogo. Eu acho que o olhar também, o fazer do psicólogo, acerca da leitura da experiência subjetiva dos sujeitos. E esse olhar dele pode contribuir muito, por exemplo, para a construção de processos emancipatórios, de autonomia, de protagonismo, no auxílio à leitura da história dessa comunidade, as demandas que essa comunidade traz, e isso em conjunto com toda essa equipe. Esses profissionais da psicologia que vêm com essa formação específica, eles têm muito a contribuir. Existe uma série de técnicas, de dinâmicas, a própria forma de abordar esses sujeitos coletivos, é diferente, por exemplo, da forma de abordar do assistente social. Então, com isso, eu imagino que essas equipes, quando integradas, quando trabalhando de forma articulada, vão poder potencializar muito mais o atendimento. Muitos profissionais ingressam na rotina do campo da assistência social, mas poucos sabem realmente como é o caminho para trabalhar de forma efetiva a compreensão, além do atendimento clínico. A atuação dos psicólogos nesse campo deve estar aberta para o diálogo e compreensão que os indivíduos que buscam atendimento fazem parte de um sistema macro, e não são apenas pontos de problemas. Henrico sabe bem o que isso significa. Há mais de quatro anos executando o atendimento no CRES, acredita que o psicólogo envolvido no campo da assistência social deve buscar capacitação e qualificação. Eu penso que alguns psicólogos ainda vivenciam uma dificuldade em se encontrar em torno de uma identidade que a política pública apresenta. Então, nós precisamos fazer alguns debates em torno do fazer da psicologia dentro da assistência social. A academia precisa voltar os seus interesses para algumas pesquisas. Nós precisamos de mais produção no campo da assistência social e mais qualificação para esse trabalhador que está atuando diretamente no sistema único de assistência social. Carla, a atual gestão do CFP estabeleceu como prioridade o exercício profissional enquanto trabalho. O que essa prioridade pode mudar para os profissionais que atuam na assistência social? Pois é, olha só. Se a gente for entender, os psicólogos que estão atuando no SUA hoje, a partir de acordo com o Censo SUA, que é feito todo ano, representam quase 10% dos psicólogos ativos no Brasil. Isso é um percentual e um número significativo. Exatamente. Em torno de 23 mil psicólogos, né? Que já estão trabalhando, que já estão nos CRAS, que estão nos CREAS, nos serviços de alta complexidade, lidando com toda essa complexidade que eu mencionei agora, com fenômenos sociais ainda em processo. Isso é um grande avanço da psicologia dentro do que a gente até conversou anteriormente. E aí, entendendo que essa atuação profissional já está estabelecida pela lógica do trabalho. E essa política pública, hoje, no Brasil, ela tem alguns desafios que estão justamente nesse campo. O trabalho. Parte desses profissionais estão em um nível de precarização nessa relação com o trabalho alta. Como seria essa precarização? Então, a forma de ingresso na atuação do serviço público, e o CRAS e o SUAS, é uma política estatal pública, deveria ser por meio do concurso público. Essa é a forma de ingresso, né? Como isso, no processo de implantação do SUAS, tem sido tratado de uma forma, vamos dizer assim, com alguns cuidados, porque a gente tem problemas, né? Nas gestões municipais, estaduais, para poder lidar com o desafio de ingresso do servidor. Porque acaba terceirizando. Exatamente. Aí a gente tem alternativas de contratação que são precárias, né? Porque são formas de terceirização que, algumas até não reconhecendo direitos consolidados, trabalhistas. Outras, ofertando uma condição muito ruim, né? Então, a gente tem desde os salários baixos, até essa possibilidade de ter problemas na contratação. Além disso, o processo de implantação da política requer que a condição de trabalho também seja reconhecida, né? Os equipamentos públicos sejam estruturados de forma adequada, as equipes sejam compostas para poder atender a demanda necessária, então a quantidade de profissionais seja correspondente com a demanda. A necessidade total. Exatamente. Esse processo ainda está se configurando na política pública, né? Dez anos ainda é muito recente. Então, enquanto campo de atuação, a gente tem desafios grandes, né? Então, por essa razão, quando o CFP, na sua atual gestão, no plenário, pauta a questão do trabalho como algo prioritário, a gente traz para a cena da política de assistência social um elemento que é fundamental. Então, a gente tem essa política pública se estruturando ainda em bases não tão consolidadas e não importantes, qualificadas. Então, a gente precisa trazer essa discussão e entender principalmente o seguinte, o trabalhador que está atuando no SUAS, ele tem que se empoderar de uma condição, enquanto força política nessa política pública. Ele tem que entender que ele tem que atuar protagonizando uma agenda que consolide a assistência social como política pública e que consiga qualificar as condições e as relações de trabalho. Outra coisa importante, a qualificação desses profissionais, a capacitação. Qual a importância deles estarem preparados para atuar nesse trabalho? Então, eu acredito que os profissionais de psicologia, eles devam de fato procurar se aprofundar o conhecimento desse contexto da atuação na assistência social, demandar capacitação para os gestores e aí os gestores cumprem um papel de cumprir aquilo que está previsto de fato na política pública, ofertando isso e essa qualificação de contexto, ela junto com o que já está obtido na formação, ela qualifica de fato e instrumentaliza a condição do psicólogo atual. O que é muito importante para fortalecer cada vez mais o papel, o trabalho e a dignidade do trabalho do psicólogo. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada pela sua participação, foi extremamente esclarecedora, é um tema que realmente é vasto, mas acho que nós começamos um papel principal que é dialogar e falar sobre o assunto. Sem dúvida. E aí o CFP, a Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social, está aberta para os profissionais fazerem isso. Está ótimo, Carla. Muito obrigada pela sua participação aqui no Programa Entre Nós. Eu agradeço. E não se esqueça que este espaço é seu também. Envie sugestões de temas, dicas, eventos do setor em sua região pelo e-mail ProgramaEntreNós, arroba cfp.org.br Volte sempre aqui e convide os colegas, amigos, pacientes, clientes para conhecerem e compartilharem o nosso novo meio de comunicar. Fique atualizado para não perder novas edições do Entre Nós, Diálogos da Psicologia, aqui mesmo, na página do CFP. E lembre-se, a psicologia tem um conselho para você. E é federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho